bom dia bom dia pessoal quero mostrar para vocês aqui a minha plantação de quiabo numa caixa de plástico aqui também temos cebolinha e salsinha tá nascendo agora olha só como tá bonita cheia de flor eu tô deixando esse quiabo aqui para tirar semente continuo com a parte de compostagem a gente vai colocando intercalado no meio das plantas e é isso aí pessoal mostrando que dá certo